Aqui é o filho Algumas vezes eu vejo no mundo espiritual Tem vezes que a pessoa está, outra vez é no mundo espiritual Eu vi assim uma camisa tipo clara, a calça escura Isso Tá de camisa clara e calça escura Tá, o sapato vai ser marrom Isso O senhor está te visitando também esta noite O senhor está visitando a família toda hoje A esposa com o nome dela Edilene Ok Só que eu não vi Edilene, eu vi alguém ligado a ele Mas eu vi por nome de Marineide Fala aqui, fala no microfone Já faleceu, é a mãe dele A mãe dele Ok, então ele é filho de outra pessoa, de outra mulher, não é isso? É porque eu escutava o nome assim ó E o senhor está dizendo assim ó Sobre esse nome eu quebro a maldição que era para te alcançar E eu também trarei prosperidade para a tua vida A unção que veio sobre o teu pai para a área financeira também vem sobre ti A porta que se abriu para a porta que se abriu para a porta que se abriu para ele também vai se abrir para ti Que eu via como se fosse pó de ouro Uma energia na cor dourada Vindo para a palma da tua mão Eu via muita inveja contra a tua vida Pessoas se levantando com negatividade Palavras negativas E o senhor dizendo eu quebro tudo hoje Porque vai vir sobre a vida dele Eu vou dizer uma coisa que eu estou vendo aqui agora Assim como Jesus começou o ministério aos 30 anos de idade Eu vi o número 30, eu não sei se já tem, vai completar Ah, cadê o microfone? Qual a idade? 30 anos Completou em novembro 30 anos O senhor está dizendo assim ó Esse é o tempo que eu começo tudo novo Vai vir algo novo para a tua mão Eu vejo uma chave Eu vi alguns números Não sei se é teu, se é alguém De alguém da família Eu vi o número 1 Eu vi o número 6 Eu vi o número 5 Eu vi o número 8 O número 3 O número 9 Eu vi o número 9 de novo O número 4 O lebandakashanda Eu não vou falar tudo Porque pode ser sepente Mas o senhor diz Diga que eu estou trazendo algo novo É mudança Está vindo na área financeira Portas estão se abrindo E eu estou entrando com providência Cadê a irmã? Cadê a irmã? Me dê a mão dela